Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Até você me levando Pelo menos grandes empresas que lidam com Big Data Sim Porque não tem por que não As mensagens são tremendas Até por fazer uma pergunta sobre isso, você falou inclusive de Oracle A Oracle está contribuindo com isso de alguma forma? Porque eles são Oracle Linux, né? Sem dúvida que sim, entendeu? Esses dois que desenvolveram, eles ainda pertencem à Oracle Ah, que legal! Sem dúvida que sim, né? Inclusive no Ubuntu, ontem eu estava lendo essa notícia, eles falam que 90% dos problemas Para ter os EFS no Ubuntu já foi resolvido, né? É, esses problemas são os mesmos problemas que tem o BTRFS, né? Nossa! São os mesmos problemas, são pequenos detalhes que fazem essa diferença aí Mas é uma equipe enorme a equipe da Canonical, tá? Acredito que essas distribuições que tem pessoas que são elas, os desenvolvedores únicos, né? Elas terão um pouco mais de dificuldade Né? Mas essas que, por exemplo, o Red Hat e a própria Canonical, a própria SUSI, que é uma empresa alemã e tal EBM também, será que envolve nessa? É, eu acho que essas empresas que são maiores, que tem equipes maiores, o Debia também, que é uma equipe grande Elas vão ter mais facilidade de aderir a esse file system Legal! O setor, né? Que vai trabalhar isso aí Mas eu sou bastante inclinado a falar o que eu tô te dizendo aqui É que uma vez que o pessoal perceber que funcionou, eu acho que as equipes principais vão ficar focadas nos EFS Legal! Entendeu? O resto eu acho que vai ser... vai existir, como existe plataforma ARM, que vai ser forte também Porque mobile é uma coisa que é uma tendência Mas... No momento que funcionar isso com Linux bem, eu acho que vai ser o principal sistema de arquivos Ah, que legal! Não tem como não ser, né? Sim! Cada vez tem mais Big Data, cada vez temos mais satélites, cada vez a gente depende mais de satélites também Sim! E a engenharia militar também é cada vez mais tecnológica, né? Então, não tem como ser diferente A integralização total, assim, da rede, né? Aham Ela vai gerar um volume de dados que não vai ser possível mais comportar O pessoal tinha que estar focado que os EFS pudessem enxergar mais volume de dados do que ele consegue enxergar hoje Sim! Porque os 16 altabites que tem, os outros file systems também têm acompanhado esse tamanho Mas eu creio que isso aí vai chegar no limite também, os EFS vão ter que também evoluir Sim! Para o IOTABYTE, no caso? É, no caso, que é o 2.980, né? Que por enquanto ainda não chegou lá, mas eu não sei com a computação quântica, se isso não vai ser possível, né? É Porque já tem que começar a se pensar nisso Sim, com certeza Então, enfim, inclusive eu estou trabalhando em um vídeo sobre o BTRFS, que é um próprio Linux É um vídeo da Linux Foundation, o Dead Soul, que é o responsável pela parte de sistema de arquivo no Linux Ele fala que o XT4 é bom, e eu também acho ele bom pra caramba, ainda atende as necessidades, né? Empresas e tal Mas por fim, ele fala que assim, é porque o XT4 é um fork, ele não é exatamente a evolução do XT3, né? Ele é um fork do XT3, né? E muitas características não tinham sido adotadas ainda no XT4 por causa disso, porque ele vai adotando agora ao longo do tempo Mas O próprio Ted Soul fala que isso tem que ser descentralizado, né? Ele dá mais Cara pro BTRFS hoje do que o próprio XT4 Não, sem dúvida O que eu O que eu gosto de frisar com relação aos fascistas, a primeira coisa, cara Vou tentar simbolizar pelo que Pelo que os caras preconizaram pensando fora da caixa, né? Primeiro, a informação, toda ela, toda a informação que transita, ela tem que ter um checksum Sim Isso é pra tu garantir integridade, né? Estudando criptografia, tu consegue ver o seguinte Que tu mudando uma vírgula, uma vírgula de uma frase A mudança que vai acontecer Se tu criptografar aquela frase Usando um algoritmo, tá? E tu pega a mesma frase, coloca uma vírgula E utiliza o mesmo algoritmo pra criptografar A mudança que ocorre Naquilo que vai ser a resposta matemática Daquela Daquela ação do algoritmo É uma mudança enorme Então, assim, às vezes o cara acha Não, mas eu vou mudar só uma coisinha aqui Não vai alterar em nada Ou vai alterar muito pouco Não, não é assim Porque se garante Exatamente isso Toda vez que tu Que tu muda uma pequena coisa no arquivo A criptografia permite que mesmo mudando pouco Tu tenha uma ação de resultado completamente diferente Então, isso aí é uma coisa que Deveria ser padrão, sabe? Essa questão de todo dado ter um checks up Você deve ser padrão Eu acho que essa questão maior É a questão do usuário, né? Tipo assim, disciplina do usuário, não é? Sem dúvida, também Por exemplo, também Não importa contigo Essa questão da pasta home O pessoal tem esse cuidado De ter ela fotografada É que, assim, a usabilidade Ela, às vezes Ela é Em detrimento da tua segurança E As pessoas hoje Elas não tem muita paciência E às vezes também Existem determinados tipos de sistema Que tu precisa De um De uma agilidade muito grande Tu não pode ficar esperando, entendeu? Aham Então, às vezes Tu tem que tomar uma decisão Se tu vai Se tu quer ser ágil Ou se tu quer ser seguido Nem sempre as duas coisas É possível Entende? Então, muitas vezes Tu precisa Tu tem uma resposta imediata Do sistema Tu tem que ligar E ele já tem que estar funcionando Sim Ele não vai Tu não vai ter chance De, por exemplo De tu ligar De ele fazer uma checagem De tu dar uma senha E aí, assim, ele vai E depois ele começa a funcionar Entendi Tu tinha que ter Uma forma De tu fazer Essa checagem Mais rapidamente Nem sempre isso é possível É Para alguns sistemas Tipo assim Para o homem comum Do dia a dia É tranquilamente Possível De ele Integralizar Nas suas ações Uma conduta Mais segura Dos seus dados Mas para alguns sistemas sensíveis Como, por exemplo Respostas à emergência E tudo mais E até alguns sistemas militares Isso às vezes Não é possível Tem que ser mais rápido Se as ações de segundo Determinam uma catástrofe Entendeu? Tipo Respostas Como essa Que a gente teve Aqui em Porto Alegre Né? Às vezes Tu precisa De uma agilidade maior E que não Dá para ter Muitos sistemas De segurança Que extinger Essa prática Entendi Mas tu tem que estar Sempre botando isso Na planificação Dos teus riscos Tá? Aham Porque Não existe sistema 100% seguro Nunca Mas a maioria Dos incidentes Que ocorrem Não são Por insegurança Do sistema São Por inseguranças Da ação De quem está Por trás do sistema É A maioria Dos teus riscos Que ocorrem São por Mal uso Do sistema Outra coisa Que também É interessante De falar Que a gente Suprimiu Do nosso slide Suprimiu A questão Dos rides Tá? Sim Nos FS Tem uma característica Um pouco diferente Tem alusões A semelhanças Mas ela é Um pouco diferente Eu não quis Tratar isso Num slide Porque Isso cabe Um slide A parte Ou cabe Um programa A parte A questão Dos digital blocks Né? Uhum O padrão Isso também Faz parte Dos EFS Para metadados E também Para dados De usuário O digital blocks Ele é uma característica Dos EFS Para garantir Redundância De dados E integridade Dos teus dados Caso ocorra Problemas De corrupção De blocos E tal E tem Uma Uma condição Interessante Para Que tu possa Recuperar Dados perdidos A questão A questão Dos EFS Usar blocos De tamanhos Diferentes Também É uma coisa Que é característica Não é Só Dos EFS Tem alguns Outros Outros Têm blocos De tamanho Diferente E para Ficar claro Isso aí Eu não sei Se foi O teu vídeo Que eu vi Que tem Um Apareceu um vídeo Uma pessoa Pegava Pegava uns Cubinhos De gelo Foi teu Aquilo ali Explica bem A questão Dos blocos Se tu tem Blocos padrões Não importa A quantidade De informação Que vem Eles vão Preencher aquele bloco Às vezes o bloco Não vai estar Totalmente cheio Tem desperdício De espaços Nos blocos Então Às vezes O file system Ele pode Lidar melhor Com essa Com essa Característica Do ser humano De De guardar Informações De tamanhos Diferentes Tendo blocos De tamanhos Diferentes Pode agregar Melhor Os espaços Os EFS Tem essa Característica Além também De ele Fazer União Desses espaços Vazios Para criar Outros blocos Ele também Lida bem Com isso A questão Do copy On write Também Que é Tu nunca Tu nunca Precisar Do FSCK Para tu Garantir Por exemplo Uma falta De energia De que Teus dados Não foram Corrompidos Então assim Eu vou tentar Fazer de uma Maneira mais Coloquial Essa Checagem Alguns sistemas Alguns Find systems Eles fazem assim Eles guardam O log Das informações Através de um De um Journal Para que No momento Que tem Alguma falha De energia Ao ligar O sistema Ele percorra Esse log E faça As correções Necessárias Para garantir A integridade Mas se tu tem Um disco Muito grande Se tu tem Uma quantidade De dados Muito grande Isso aí Pode se tornar Lento Entendeu Então no caso Dos EFS Ele já não Tem isso Ele por ter Essa característica Como ele tinha Te falado Que é tão Diminuto O espaço De tempo Que tem De ele estar Presente Nas ações Que estão Ocorrendo No disco Que ele Ele não tem Esse 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 uso Ele faz Uma cópia Um write Que ele chama Então nunca Vai existir Um momento Em que Tu não sabe Se o dado Que é o que Tá presente É Era aquele Que Que foi gravado A um instante Anterior Ou não Então A integridade Ela é garantida Teoricamente A integridade Ela é garantida Por essa questão Ele está sendo Copiado A todo momento Certo E num Diminuto Espaço De tempo Então isso aí Nunca vai ocorrer O que Faz com que Ele não precise Utilizar E se faz System Check Certo O que ocorre Nos outros Lá Ah Tu até pode Ativar o log Mas não é Por uma questão De De fazer Uma checagem De sistema Às vezes Tu utiliza o log Por outros motivos Certo Entendi O BTRFS Ele tem Essa característica Também Do copy And write Eu não estou Bem lembrado Eu não sei Se é por log Ou se é Por copy And write Eu não estou Lembrado Certo Outra coisa Também Que é interessante É que ele também Tem uma coisa De prevenção Da corrupção Dos dados De maneira silenciosa Que chama-se Self Healing E Scrum Isso também É uma característica Dos EFS De utilizar Uma forma De estar Verificando A integridade Dos dados A todo momento Isso é uma coisa Bastante Bastante Técnica Eu costumo Sempre quando Estou falando De algo Muito Cheio De informações Técnicas E eu sempre Penso assim Como que alguém Que não entende Nada Eu explicaria Isso para a pessoa Entendeu? Então eu procuro Trazer Para uma linguagem Mais coloquial Porque senão A gente não Estabelece Uma linguagem Que flua Naturalmente Com as pessoas A gente Acaba se afastando Às vezes Tornando um vídeo Chato Não entendi nada Que o cara falou Muito legal Mas não entendi Porcaria Que o cara falou Então assim Procura ter em mente Que os Engenheiros Quando desenvolveram Esse sistema Eles estavam Muito preocupados Em que tu Não perdesse dados E que o cliente Principal Desses engenheiros Eram Grandes Empresas Então tipo Iam estar tratando De dados Ou militares Ou dados De farmacêuticos Empresas farmacêuticas Gigantescas Ou dados De internet De telefonia Etc Que envolve Contas Às vezes Astronômicas Então Sobre esta Pressão De demanda É que Eles desenvolveram Esse file system Então eles tinham Que ter vários Segmentos Do file system Que garantisse Redundância De dados E verificações De nenhuma Corrupção Dessas informações Então por isso Essa quantidade Tranca aí Entendi Então não Entra muito Na questão Assim Relacionada A parte técnica Etc Mas o que é Esse self-inning O que é Esse editor box E tal Depois com o passar Do tempo Tu lê uma vez Lê duas vezes É Levando em consideração Isso que eu estou falando Aqui Vai ficar mais Tranquilo De se entender O que a gente Está falando aqui Sim A importância De por exemplo Colocar um HD Não ter que Formatar esse HD E ele já E já ser reconhecido No file system Como parte Integrante dele Entendeu Sim Tudo isso Os EFS Proporcionou Sim Ele é assim Então Quer dizer que eu posso Simplesmente Conectar um novo HD Ele reconhece Ele mesmo já faz Vamos dizer Formatação E E aloca volume Ele já faz parte do pool Legal Ele já reconhece Como um espaço A ser utilizado Então ele passa a ser Mais um volume Daquele HD Isso Os dois juntos Vira um volume só Vira um volume só Chique Se tu quiser administrar Ele também Como se fosse E se for de um outro Sistema operacional Também Ele também Ele também permite isso Ele também reconhece Não há necessidade De tu te preocupar Na parte administrativa Ele consegue enxergar Os espaços Sem essa preocupação Entendi É assim Toda a base Do meu trabalho De estudo Em cima dos EFS Foi através Do livro Do Marcelo Leal O Leal O cara que Manja bastante De Unix E de EFS Também Colaborador E tal Sim Dessa ideária Dos EFS Ele é um livro Que não é de agora É um livro mais antigo É bastante Esse livro aqui É de 2010 Tá É da editora Bráspio Porte Mas assim Ele explica muito bem No livro A respeito Do 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 A gente falou aqui E eu recomendo É uma literatura Que eu recomendo Além do Dominando O BSD Também Que é Uma literatura Que eu recomendo Também Ótimo Tu vai entender Algumas coisas Relacionadas Às EFS Algumas Algumas distros Já utilizam ZFS O PC BSD Utiliza ZFS O próprio FreeBSD Ele compra Suporte Do Ilumos O Ilumos Então assim Os File Systems Top De linha Que são Considerados São esses Para Big Data Que conseguem Conseguem Conhecer Grandes Columos De dados Então O O Próprio O FS O XFS O O POPO BTRFS O X4 Está Nessa Característica Também E Os EFS São esses Aí São Considerados File Systems Top Assim E Eu recomendo Que todo mundo Estude Características Deles O Wikipedia Ele não É uma Coisa Assim Que tu Tem que Tomar Como Referência Fidedigna Não Mesmo Mas Ele tem Uma coisa Boa Que tu Pode Achar Lá embaixo As RFCs Isso São As Referências Cómicas Isso Então Tu Pode Aí sim Essas Tu Pode Confiar Porque Normalmente Elas São De Órgãos Renomados Como I3E Como ITF E tal Então Tu Pode Usar Essas Referências Aí E Nesse Aspecto O Wikipedia Serve Bem Porque Buscando Lá Nas Referências Tu Consegue Achar As Referências Boas Para Te Aprofundar Nessas Informações Mas Procura Sempre Saber Se O Fire System Consegue Reconhecer HDs Grandes Se Ele Permite Que Tu Tenha Arquivos Grandes Se Ele Permite Criptografia Transparente Se Ele Utiliza A Informação Baseada Em Hora Atômica Ou Nanosegundo Que Você Vai Estar Com Um File System Que Tu Pode Dizer Não Isso Realmente É Um File System Contemporâneo Moderno Até Para Tomar Tu As Decisões Que Tem Uma Empresa Que Tu É Uma Empresa Que Tu Quer Transformar Uma Empresa De Dados De Big Data Tu Vai Conseguir Ter Um Bom Resultado Utilizando File System Que Informações Que Eu Queria Passar A Questão Do Que É As Estruturas Do Que É O Objetivo De Tu Ter Um File System Desse Porte E Algumas Características Que São Dele Acho Que A Unica Que A Que Que A Que Falou Assim Fora Ride Que Eu Deixei Fora Seria A Questão Do Na Prioridade Das Operações Os FFs Também Tem Uma Coisa De Prioridade Nas Operações A Questão Da Leitura Por Exemplo Tem Uma Prioridade Maior Do Que As Escritas Assíncronas Isso Porque Todas As Leituras Elas São Síncronas Já As Escritas Síncronas Tem A Mesma Prioridade Que O Que A Pessoa Que Entende Pode Entender Disso Aí Porque Tu Vai Ter Sempre Coisas Que Vão Estar Sendo Postergadas Aquelas Coisas Que São Menos Prioritárias Elas Estão Sendo Jogadas No Segundo Plano E Aí A Pessoa Que Estuda Sistemas Operacionais Ela Pode Chegar Um Momento Então Que Se Eu Tenho Uma Tarefa Se Feita No Sistema Se Ela Não For De Prioridade Ela Pode Ser Postegada Indefinidamente Mas Não É Assim Não Na Verdade Se O ZFS Ele Tem Essa Coisa De Prioridade Das Operações Mas Se Uma Operação Por Exemplo Ela Não É Importante Ela Está Sendo Postegada Toda Operação É Colocada Em Time Out Nela Mesmo Que Por Exemplo Tenha Agora Uma Operação Que Entrou Que Ela Tem Prioridade Sobre Uma Operação Que Está Em Time Out Acabando Ela 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 Feita Entende Eu Tenho Cinco Coisas Que Eu Tenho Que Fazer Em Casa A Coisa Que Menos Importa Por Exemplo É Tirar O Tênis Da Sala Aí Eu Tenho Que Arrumar O Quarto Tenho Que Arrumar O Banheiro Aí Daqui a Pouco Vem Minha Mulher Diz Não Mas Tem Que Arrumar A Cozinha É Uma Tarefa Nova Que É Mais Importante Do Que Pegar E Tirar O Tênis Da Sala Mas O Tênis Da Sala Era A Terceira Já Tá Já Tá Inspirando O Tempo Dele Entendeu Então Eu Faço Aquela Que Inicialmente Tinha Menos Prioridade Porque Existe Esse Mecanismo De Time Out Então Não Independe A Questão Da Prioridade Ela Morre Porque No Momento Em que Se Estabelece As Demandas Eu Sempre Coloco O Reloginho Em Cada Atividade Claro Que Aquelas Que Tem Maior Prioridade O Reloginho Tem Menos Tempo Para Despertar Mas Assim Que Vai Surgindo Novas Aquelas Que Eram Menos Prioritárias Que Tinha Colocado Relógio Antes Que É O Mecanismo De Time Out Elas Vão Sendo Feitas Então Nenhuma Tarefa Entra Para Para Vai Ter Uma Tarefa Na Rede Que Ela Não Vai Ser Executada Então Isso Também Já É Uma Coisa Que Está Resolvido Também Em Alguns File Systems Isso Não Era Resolvido Então Às Vezes Tu Tinha Um Troço Que Estava Pendente Ficava Pendente Meses E Aí Quando Os Caras Iam Se Dá Conta Na Verdade Entrou Numa Regra De Operações Lá De Que Ele Sempre Era Relegado Para Última Nossa E Aí Aconteciam Esses Problemas Aí Então Isso Foi Resolvido Através Desse Sistema De Tu Sempre Dá Um Time Out Para Tudo Independente Da prioridade Que Ele Tem De Ser Feito Uma Hora Ele Vai Ser Feito Isso É Importante Falar Sim Porque Às Vezes Pode Ter Algum Tipo De Interpretação Dúbia E Não Vai Ficar Mais Com Essa Interpretação Dúbia Sim Tampoc Disse Tampoc 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 De Tampoc Se Tampoc